Uma conversa civilizada Gente, agora eu não vou a criticar Eu sou correndo dessa briga Hoje não tem amor, hoje não tem vítima Não fiz a pena, não tem bebida E aí? Você foi, 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 foi Isso foi o mesmo tranco Cês sabem que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas e escassem pro trancos São dois corações, um do tempo que é uma só Uma opção Você é uma uma faculdade, você é um do tempo Meio, troco, troco, troco Cês sabem que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas e escassem pro trancos São dois corações, um do tempo que é uma pessoa Primeiramente, pode se matar Cabe uma chuta atrás, não pode falar pra lá Tô querendo, não quero te gritar Fiquei esperado, não quis falar Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem amor, hoje não tem vítima Não tem bater, não tem bebida Vocês, ó Tô tem morada nessa carinha, só com o bem Com o truco, troco, troco Cês sabem que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas e escassem pro truco São dois corações, um do tempo que é uma só Pra viver longe um do outro Como se duas facas e escassem pro truco Com o truco, troco, troco São dois corações, um do tempo que é uma só E você dá um moral aí pra gente Rapaz, o bonito é ver isso aqui